Nos intervalos dos acampamentos na Canção Nova, o Juntos Somos Mais se faz presente. Confira os melhores momentos. Quem tá feliz, diga eu. Tá lindo demais. Segura na palma. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Ó, o Juntos Somos Mais é muito atento a detalhes. Dá uma olhada nessa juventude aqui, o óculos dele. Olha o raibão dessa fera. De onde vem esse jovem? É, veio da França esse óculos. O óculos veio da França. Você veio de onde? Vim de São Paulo, capital. Paulistano. Sim. Menino de igreja. Sim. Tá na caminhada. Sim, sou ministro da Eucaristia e da Pastoral da Saúde. E esse óculos? Da França. Da França. Um, dois, três. Deus assustou o mundo. Deus, para consertar o mundo, um susto ao homem pegou. Diz-se que o mundo acabaria e só salvaria aquele que o irmão amou. Aquele que respeitou a família, os filhos que procriaram. Aquele que foi fiel aos amigos e que os mandamentos praticavam. Deu prazo de uma semana para o mundo terminar. Deveria, neste período, todos reconciliarem. Durante aquela semana, o mundo se atrapalhou. Todos os aflitos procuravam por aquele que o amor negou. Até as crianças de rua, que pelas calçadas viviam a mendigar, vieram a sua família encontrar e tiveram um lar para morar. Quando Deus apareceu, vendo a paz que aqui renasceu, voltou satisfeito para o céu, fingindo que esqueceu. Então, Deus quis mostrar para o homem que ele quer este mundo em paz. Se amamos, felizes somos e que todos somos capazes. Gente, uma salva de palmas! A senhora é coordenadora de caravana? Sou. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 67. Na luta? Na luta. No pique? Com muita alegria, viu? O padre Antônio Aguiar, na palestra dele, estava falando que ele é preguiçoso. Eu não sou, não. Não é, não. Dá para perceber que a senhora não é preguiçosa. A senhora luta. Luto, muito. E além de ser coordenadora de caravana, a senhora fez uns... Eu faço, tem até uns 5 anos. O que é isso aqui? É casaquinho, sapatinho... Tudo de bebê? É, de bebê, de criancinha também, um pouquinho menor, maior. Eu que faço. Quanto tempo a senhora levou para fazer? Ah, eu levei uns 3 meses. 3 meses. Quem adquire esse talento desenvolvido por essa jovem, ajuda a Canção Nova a manter esse sistema Canção Nova de comunicação no ar, levando a evangelização. E além disso, uma oncinha, uma onça. É, isso aqui é de uma sobrinha minha lá de Minas, de Ubar, Minas Gerais. Mas eu moro aqui em Suzano. Ela sempre traz umas coisinhas para me vender. Dá um beijo, dá um beijo. A senhora quer cantar uma música? Qual música a senhora quer cantar? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só quer cantar uma... Gente, olha que beleza. De onde a senhora vem? Vem de Sorocaba. Sorocaba. Só vem sozinha? Não, ouvimos ninguém. Qual música a senhora vai cantar? Porque é a Canção Nova. A senhora quer uma nota? Pede a nota para o nosso músico. Se você quiser conhecer a Nova Jerusalém, vem conhecer a Canção Nova e o Padre Joanas também. Aqui existe muitas graças e os milagres também. Tem a casa de Maria, é a casa de confissão. Ali se reconcilia com Deus, tem a sua conversão. Mas se você quiser conhecer a Nova Jerusalém, é um lugar muito bonito. É a Chacra de Santa. Ó, presente. Presente para a senhora. Conhece? Como é que chama esse livro? Ah, não sei. Não sei, não sei ler. Já vi falando e passando. A senhora não sabe ler? Sabia ler. Pede para o netinho alguém lê. Ah, peço, peço. O tema é Tem Jeito. Ah, mas vai ter jeito. Já quem escreveu? Vai valer a pena. Já quem escreveu? Adivinha. Padre Léo? Eu. Uia. Parabéns. Parabéns. Fica com Deus.